Essa escola no Jardim América tem cerca de 250 alunos que estudam em dois períodos. Com o calor e o tempo seco das últimas semanas, a escola teve que se adaptar para amenizar as dificuldades deste agem. Desenvolver uma atividade com água, banho de mangueira, banho de piscina e até mesmo balões com água para refrescar. Depois de tanto calor, a semana das crianças começou com o tempinho mais gostoso, com as chuvas que caíram na capital e região metropolitana na madrugada de sábado e também no domingo. Voltamos para a escola, para a salinha de aula e tudo voltou ao normal agora. A chuva que caiu na madrugada de sábado para domingo melhorou o clima e também a umidade relativa do ar, que chegou a 10% aqui na capital. A gente percebe que até para respirar ficou bem melhor depois das chuvas desse final de semana. Esse tom acinzentado ainda permanece por aqui, mas pelo menos um pouco mais fraco depois dessas chuvas. Os especialistas dizem que a coisa vai melhorar ainda mais, principalmente até o próximo final de semana que deve voltar a chover. Infelizmente, nesse primeiro momento, até que as chuvas se estabeleçam, tenhamos aí chuva praticamente dia sim ou dia não, ou numa sequência de dias, nós teremos essa possibilidade de chuvas torrenciais acompanhadas de rajada de vento, raios e eventualmente granizo. Chuva também no interior do estado. Em Rio Verde, a chuva até veio, mas para os moradores não foi suficiente para refrescar o calor. Podia vir mais um pouquinho, né, porque estava bastante seca a terra, né, então é um pouco mais de chuva, vai ficar bem melhor para as plantações, para ficar fresquinho. Tem que chover mais essa semana. Foi muito boa a chuva, mas está precisando de mais. Outro lugar que também choveu, mas a temperatura não caiu, foi em Itumbiara. Às 10 da manhã, os termômetros já marcavam 36 graus. Não refrescou, como diz, chove cedo, de noite já está fazendo aquele calor insuportável. E precisa urgentemente chover, né, porque a situação aí do rio, né, cada vez mais baixo, o calor, a umidade também, né, muito baixa, a sensação térmica muito difícil.